Música Tudo bem, Ederson? Eu sou a Renata. Ah, você é a Renata. Legal, Renata. Prazer. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá, por favor. Renata, por que vocês resolveram investir em uma coleção de clássicos em quadrinhos? Olha, nós começamos em 2005 com a coleção clássicos em HQ de uma forma bastante intuitiva. Foi uma ideia de uma editora que trabalhava conosco, chamada Denise Cantuária, que num cafezinho aqui comigo com o Caco Galhado, levantou essa possibilidade. Vamos fazer, né? Vamos fazer uma adaptação de Cervantes, de Don't Shot para quadrinhos. Pô, o Caco adorou a ideia, pirou. E, na verdade, a ideia surgiu porque o Caco estava vindo aqui trazer um livro de imagem para nós e contando como é que ele tinha ficado afetado e realmente envolvido com a leitura de Don't Shot que ele vinha fazendo naquela época, tardiamente, segundo ele. Então, ele estava apaixonado pelo livro. E nada como um leitor apaixonado para fazer as suas subjetivações, as suas anotações de pé de página. No caso dele, a anotação de pé de página é desenho. A gente vem trabalhando com o conceito de tradução para quadrinhos que a gente adota da professora Teresa Virginia Barbosa, que é da área de tradução da Universidade Federal de Minas Gerais e que trabalhou com o Piero Bainariol nesse, acho que foi o sétimo ou sexto álbum da coleção, que é a Divina Comédia em quadrinhos. A Divina Comédia foi feita pelo Piero Bainariol, que é um quadrinista editor também, lá da cena mineira dos quadrinhos. Ele é editor de uma revista lá de quadrinhos, 76% quadrinhos. E ele é um dos quadrinistas que a gente conhece mais preparados, assim, culto, com uma cultura, assim, até acadêmica, muito boa. E o pai era um estudante diletante da Divina Comédia. Então, eles fizeram uma parceria. Ele aqui, em Belo Horizonte, o pai lá, de vez em quando o pai vinha, e eles fizeram essa tradução em quadrinhos, que não é exatamente uma tradução para jovens, não é exatamente uma tradução que tem o objetivo de facilitar a leitura, mas sim de ajudar o leitor a entender a obra a partir de uma perspectiva da relação texto-imagem. Isso é tudo, que é tudo mais ou menos assim, vocês pensam dessa maneira? A gente pensa assim, a coleção começou com o Don Quixote e foi um grande sucesso, principalmente nas escolas, para segundo ciclo, quinta, oitava série, ensino médio, etc. Logo depois do Don Quixote, com o sucesso do Don Quixote, a gente publicou Os Lusíadas, que foi em 2006, 2007, em que o Fido Neste seleciona alguns episódios dos Lusíadas, o Velho do Restelo, o Gigante Adamastor, a Inês de Castro, a Ilha dos Amores. E nessa seleção, como a gente estava falando sobre a leitura, esse leitor apaixonado pela obra clássica, ele faz uma releitura na linguagem que é a sua própria, que é a dos quadrinhos, se fosse para cinema, televisão, seria outra coisa. Mas, assim, a gente logo no trabalho, no relacionamento que a gente estabeleceu com esses quadrinistas nos primeiros óbvios, a gente percebeu que tinham duas coisas que eram muito importantes na produção desses quadrinhos. Uma delas é que não adiantava a gente propor as obras clássicas para os quadrinistas. A gente, era necessário que o quadrinista tivesse realmente afetado, sensibilizado, apaixonado mesmo pela obra para poder se dispor a fazer um trabalho como esse, que é um trabalho de fôlego para um quadrinista. Então, a primeira coisa que a gente identificou é isso, que não adiantava a gente ter uma lista de clássicos que a gente desejava adaptar. A gente tem essa lista de clássicos que a gente deseja adaptar e a gente apresenta aos quadrinistas. E faz essa pergunta, qual dessas obras te afeta, te afetou, etc. E aí eles escolhem a partir de um relacionamento que eles têm com a obra. O Corvo, por exemplo, essa adaptação do Corvo, que usou como base a tradução do Machado de Assis, o quadrinista é Luciano Hirtum, que é um mineiro. Ele já tinha feito mais duas adaptações para quadrinhos do Corvo. O Corvo era um poema e uma peça literária que conversava com ele o tempo inteiro, desde a infância. No caso do Demônios, do Aloysio Azevedo, que é uma escolha, inclusive, interessante, porque o Aloysio Azevedo é um escritor conhecido como um realista, naturalista. E o Demônios é considerado o primeiro conto fantástico da literatura brasileira de autoria dele. E por que a gente escolheu o Demônios? Se ele não era tão representativo da obra atualizada. Porque o Guazelli tinha uma história maluca com esse conto, há muitos anos, o irmão dele, que tinha dado esse conto para ele ler, quando ele começou a desenhar, ele já tinha rabiscos. Então, é toda uma história que o cara, de relacionamento desse quadrinista com a obra, que é capaz de produzir. Você falou em textos integrais, textos reais. Ninguém adapta a texto. Até que ponto dá para não adaptar o texto? Porque, como você falou, os usidos, você teve que escolher os textos, porque é um livro enorme. Escolheram-se alguns episódios. O Don't Shot também. Escolheram-se episódios. Imagina, essa adaptação tem 48 páginas. Então, é isso mesmo. Então, o que é básico também na coleção, é que a gente mantém o texto original. Então, a gente usa boas traduções, ou traduções consagradas para o português, das obras originais. E nós selecionamos o texto original para os quadrinhos. Ou seja, nos quadrinhos, o texto muitas vezes não está na íntegra, mas o texto que está posto, estabelecido, é o de uma tradução consagrada. A Divina Comédia é um pouco maior do que os outros. A gente conseguiu adaptar cantos das três partes da Divina Comédia, uma com a tradução da Henrique de Lisboa, outra com o Haroldo de Campos, o Jorge Vanderlei. Pegamos as melhores traduções. Normalmente, a gente pega um consultor literário, um especialista na obra, para nos dar a indicação das melhores traduções, para acompanhar o trabalho do quadrinista, tirar dúvidas. Então, é um conceito mais amplo e mais profundo do que o conceito de adaptação, ou de transposição. É um conceito mesmo como um consultor de tradução. Você tem uma coisa assim, por exemplo, quando você é uma editora, vamos fazer uma coleção de quadrinhos com obras. Geralmente, tem uma limitação de páginas, por conta de custos, por conta que você tem um budget, um projeto. Como é que vocês trabalham com isso? Olha, a gente estabeleceu entre 48 e 80 páginas para o quadrinista. Mas não é por questão de custo nem de budget, é a questão do público-alvo. Então, você vai ver que na coleção, você tem obras que são obras de leitura obrigatória para um aluno de ensino médio, como, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, Os Lusíedas para a Quinta e Oitava, Machado de Assis, um conto que está ligado ao universo da escola, que é muito estudado nas escolas. Gonçalves Dias, quer dizer, existem textos que são leitura obrigatória para a formação de um leitor literário e outros que não. Então, a gente está adaptando agora A Morte de Ivan Illich, Orlando, Ed Pohrey. Então, a coleção é muito rica no sentido de que há títulos e álbuns que a gente faz olhando para uma adoção escolar, para quem está trabalhando no ambiente da escola e há outros para quem está trabalhando para o leitor de literatura, ou leitor de quadrinhos adultos que curte. O estudioso, por exemplo, A Divina Comédia, é uma tradução tão bem feita, com consultorias importantes, de gente que entende da obra, que vem sendo estudado por outros pesquisadores, gente que está pesquisando a língua italiana, ou pesquisando a tradução, ou pesquisando mesmo cultura, porque é uma obra, do ponto de vista da formação do pensamento ostental, muito importante. E vocês vão continuar com isso? Nós estamos continuando com isso, mais do que isso. Eu achei que era uma responsabilidade tão grande, coordenar essa coleção e caminhar por esses trilhos aí, que eu voltei a estudar. Que bom, foi uma coisa boa. Eu apresentei o projeto de pesquisa e estou agora estudando clássicos em quadrinhos. Vou tentar fazer uma pesquisa de recepção com o mediador de leitura para saber como esses clássicos em quadrinhos, essas transposições ou traduções em quadrinhos... Como é que está sendo recebido isso? Qual é essa ideia do clássico? Por que a gente escolhe determinadas obras? Essa ideia do cânone? Por que a gente... Quer dizer, quais as razões, as funções sociais dessas traduções de clássicos? Como isso é recebido pelo público jovem nas escolas? E tem uma questão interessante, que a partir de 2005, quando eu voltei para a universidade, comecei a ler muitos textos acadêmicos na área de quadrinhos, eu percebi a importância, na verdade, que os pesquisadores de quadrinhos estavam dando para essa coleção da Peirópolis. Então, eu falei, meu Deus, isso é uma grande responsabilidade, eu preciso estar junto, pensar junto, e fazer uma ponte com a universidade, com essas pessoas que estão dando essa importância, olhando e acompanhando de longe isso. Eu quero estar perto deles, para poder fazer junto, para poder aprender com eles e vice-versa. Porque, assim, a partir de 2005, o PNB, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que é um programa de contas públicas federais para bibliotecas escolares, começou a comprar assiduamente uma quantidade significativa de quadrinhos. E, dentre esses quadrinhos selecionados, sempre tinha uma adaptação de clássico. Então, o Don Quixote, os Lusíadas, por exemplo, foram álbuns que estão em todas as bibliotecas escolares, de todas as... Ou seja, eles vendem bem, mesmo os primeiros que vocês... Eles vendem muito bem. Fora essa compra do governo. Eles vendem nas livrarias, eles vendem bem, eles têm uma tiragem suficiente para mantê-los vivos. Sim, sim. Eles vendem muito bem para o governo, vendem muito bem para as escolas particulares, e na livraria vendem menos. Assim, o espaço do clássico em quadrinhos na livraria ainda não está decidido. Se vai para a literatura, se vai para os quadrinhos. E a gente vem trabalhando muito assim com... Porque o leitor do clássico em quadrinhos não é necessariamente o leitor de quadrinhos, aquele aficionado que gosta dos quadrinhos de super-herói ou dos clássicos, das duas biografias. O que a gente está buscando, na verdade, é a formação de um novo leitor que pode estar dentro desse público, do leitor aficionado de quadrinhos, e pode estar dentro do leitor... E pode ser um leitor literário que é apaixonado pelo Tolstói e resolve ler a morte de Ivan Illich em quadrinhos. Então, é uma brincadeira muito divertida, que envolve muita responsabilidade, mas que tem uma graça toda própria por conta desse diálogo com os quadrinistas. Porque os quadrinistas são todos leitores literários que resolvem dar sua contribuição, fazer sua releitura. E, de certa forma, dialogar com esse arquivo todo, esse cânone clássico... Coloca o cara numa linha ali, né? Né? Numa linha de autoria. Muito interessante. Então, assim, tem sido muito recompensador para todo mundo. E, assim, é uma linha na qual a gente está investindo muito e que a gente percebe que ela veio para ficar. Eu descobri, pesquisando um pouco, nas minhas primeiras pesquisas, essa coleção do século XX, que foi uma coleção de adaptação de clássicos da edição maravilhosa, feita pela editora Ebal. E foram traduzidos... Na década de 70, assim, né? Na década de 60, 70. Então, aquela coleção teve 200 números e as adaptações eram muito diferentes, assim, os princípios que noteavam eram muito diferentes. Mas ela veio, ela foi importada pelo Adolf Weissen, que era o editor da Ebal, dos Estados Unidos, uma coleção que, nos Estados Unidos, era muito popular. Eles dizem até que, assim, além da Barbie e das figurinhas, tinha a Classics Illustrated, né? Era uma coleção super popular e ele trouxe pra cá e fez, com isso, as primeiras adaptações de obras clássicas, de obras clássicas brasileiras, que ele escolheu todas do romantismo, Zé de Alencar, né? O Guarani, o Birajar, a Irassema, foram as primeiras... Mas era outra... Era outra pegada, vamos dizer assim. Ah, muito, muito diferente. Era bem diferente, né? Muito diferente, mas... A narrativa dos quadrinhos, né? Era muito diferente. Era ilustrado, né? Fora que, assim, até... É uma coisa interessante de você perceber, assim, na escolha das obras do romantismo, né? E numa época em que tinha uma ideia de construção de uma identidade nacional, uma construção, assim, daquele exotismo, aquela valorização do exotismo, da cultura indígena, etc. você vê aquilo tudo transformado, assim, em quase super-heróis americanos, né? O arqueiro, né? Com aquele gestual de super-herói, né? O índio todo malhado. O índio malhado, né? Com a filha de tanquinho, né? É, e aí você vê hoje uma adaptação do Índio Capirama, que é um poema belíssimo, né? Do mesmo período, você vê que a idealização, assim, a representação do índio já é bem diferente, né? Enfim, então tem muitas... É uma coleção que tem muita riqueza em vários aspectos, né? Qual é o próximo lançamento? Da produção e da recepção mesmo dessas obras pelo público leitor. Os próximos lançamentos são o segundo volume do Don Quixote, que é bem diferente dessa primeira. Ele começou a série, né? Ele começou a série, e assim como a obra Matriz, que teve um gap grande entre a publicação do primeiro e do segundo volume, e esse tem quase dez anos, são oito anos entre a primeira e a segunda. E dá pra perceber a diferença no traço do quadrimista, né? É muito forte, inclusive, e muito assumida, né? Eu acho que esse processo, inclusive, a gente tá tentando registrar no Paratexto, nas orelhas, pra mostrar pro leitor como é que fica interessante, assim, como é que o mesmo cara lendo a obra em dois momentos diferentes consegue... Tem ideia, eu sei. É, e o traço dele muda também, discutir mesmo, porque a linguagem é o desenho, é o desenho com o texto e a elipse, o que se representa, o que não se representa, o que se escolhe ou não se escolhe representar, que é a graça grande dos quadrinhos, né? Então temos o Don Quixote, temos a mão e a luva, do Machado de Assis, que é um romance folhetinesco, temos a morte de Ivan Illich, do Tostói, e... Fernando Pessoa em quadrinhos. Oh, que interessante. Que vai ser lançado agora dia 13 de junho, né? O que é que você trouxe? Guazelli. Guazelli já é a segunda adaptação que ele faz, você pela pessoa, e ele usou, assim, a gente usou um roteiro da Susana Ventura, em que ela usou a Carta dos Heterônimos e um obituário. Então, ele, na Carta dos Heterônimos, em que ele explica a heteronímia toda, a Pessoana, o Guazelli deu uma pirada, porque ele fez, assim, exatamente igual, ele fez vários tipos de desenho, várias personalidades, assim, artísticas. Assumiu várias pessoas. Assumiu essa multiplicidade nos traços mesmo, no desenho. Ficou muito interessante. Acabou fazendo, inclusive, um filme de animação que vai ser ativado por um QR Code, assim, na capa do livro, pelo celular, e aí o leitor vai poder assistir esse filminho dele sobre pessoas que... Coisas da Modernidade. Muito bem. Parabéns pela obra e espero que vocês continuem a querer ler mais isso aqui. Muito obrigada. Obrigada. e aí o leitor e aí o leitor e aí o leitor e aí o leitor